E só para deixar justo, nenhum dos jurados que estão sentados ali nunca batalharam comigo. E se batalhassem nunca, me ganhariam. É nóis. Goge, 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 goge. É rapaziada, nossa bolha é outra, nossa vida é outra, vai goge, 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 goge. Muito mais. De onde eu vim não temos nada fácil, nada fácil, se não corremos atrás. Se você veio de onde eu vim, viveu o que eu vivi e venceu, você é o melhor no que faz. Somos desacreditados, diminuídos, a minoria, o povinho. Tivemos que nos acostumar a correr o dobro, pra chegar na metade do caminho. É foda, eu sei que é, mas sabe por que eu falo? Porque eu vivi e venceu. Essa é a nossa realidade, só sabe quem é daqui ou quem já foi daqui. Quem já passou por aqui nunca esquece, quebrada, favela, nossa raiz. O povo que mesmo tendo pouco ou não tendo nada, sempre tenta se manter feliz. Tristeza é passageira, eu sei disso, porque não é só as vitórias que eu conto. Falso no topo, são passageiros, ei, cês descem no próximo ponto. Tô nesse corre a mó tempão, e ainda parece ser muito pouco. Meus amigos fazem corre a mó tempão, porque foi o único jeito de arrumar um troco. Porque só sobra troco, pro trabalhador brasileiro. Já na carteira dos políticos está faltando lugar. Chuta da onde vem o dinheiro, eu nem deveria tá falando de política. Eu já excluí da minha vida essa meia, como disse o Mano Brown, política não tem rima, não tem swing, nem balanço, nem nada que me interessa. E assim eu sigo em frente, e assim nós seguimos em frente. Com os pés no chão, escolhas na mão, pé no coração, esperamos sanamente. Só tem um que pode tudo, só tem um que manda. Na nossa frente não vemos barreira, ficam invisíveis que nem um Wakanda. Não podemos tacar fogo em um beck, mas eles podem queimar natureza. Nossa realidade é diferente, a cada transporte era negra, duas surpresas. Eu faço já ligão a sirene, minha cor joia raya. Você veio o Johnny, eles veem o mandigo monstro. Cambada de filha da, não sabia que crime tinha cor e rosto. Eu bato no peito, eu sou negro, eu não sou afrodescendente. Eu sou negro, eu não sou pretinho, eu sou negro. E for nasce se não vem mais escrito na certidão, essa é verdade. Nasce negro, eu vou morrer negro. E se até branco quer ser negro, por que eu deveria ter vergonha da minha cor? Os negros entenderam a mensagem. Tive muito mais do que eu merecia, mesmo minha família tendo muito pouco. Por isso tudo que eu tive, meu filho tem que ter o dobro. E é por isso que eu corro atrás, os meus não precisarem se preocupar com o dinheiro nunca mais. Eu faço grana, eu faço vício, eu faço hit e nada disso me faz. Gravo o que eu vou te falar. O que tiver que ser, será corre atrás do que é teu. Que só tava esperando você ir buscar. Gravo o que eu terminei de te falar. Levanta, pare de descansar. Corre atrás do que é teu e só tava esperando você ir pegar. Eu bato no peito, eu sou negro, eu não sou afrodescendente. Eu sou negro, eu não sou pretinho, eu sou negro. E for nasce se não vem mais escrito na certidão, essa é a verdade. Nasce negro, eu vou morrer negro. E se é teu e branco, quer ser negro. Porque eu deveria ter vergonha da minha cor. Hoje é que entender a mensagem. Hoje é que entender a mensagem.